Então, vamos lá, pessoal. Como resolver uma subtração com reserva? A Proja mandou dois vídeos aí com a forma, né? Uma maneira de fazer, eu vou fazer dessa maneira aqui. Por exemplo, aqui de lilás tem os números que representam a unidade e de preto a dezena. Então, a gente começa pela unidade. E você pergunta, sempre pergunta para o número de cima. 3 pode tirar 5? Toda vez que você fizer essa pergunta e você obter a resposta não, porque 3 é menor, você vai acrescentar um 1, vai transformar ele em 13. Aí, ó, 13 tira 5. E você vai contar, quanto é 13 tira 5? Você já tem 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí você conta, 3, 6, 7, 8. Aí você põe o 8 aqui. O que é que vai acontecer com esse 1 que você colocou lá? Ele vai cair pra cá. Então, vai cair na casa da dezena. O 1, ele vai deixar de ser 1. Você vai somar. Ele vai virar 2. Vai se transformar em 2. Aí você pergunta, 3 pode tirar 2? 1, 2, 3. Pode tirar 2? Pode. Então, sobrou 1, ok? Essa é a... Com dois números. Vou agora com 3. Aqui o número de azul é a centena. Aqui é a dezena. E aqui é a unidade. A pergunta, novamente, você vai perguntar. 4 pode tirar 7? Não. Quando fala não, você já automaticamente já coloca 1. Então, transforma o 4 em 14. 14 tira 7. É 7, né? O que é que acontece com esse 1? Ele desce pra cá. Agora, o 5 não é mais 5. Você vai juntar. Ele é 6. Você pergunta, 3 pode tirar 6? Não pode, porque 3 é menor. Senão, vai transformar em 13. 13 tira 6. Quanto é 13 tira 6? 7, né? O que é que acontece com o 1 que você colocou lá em cima? Cai de novo pra cá. O 2 deixa de ser 2, agora passa a ser 3. 7 tira 3. Pode? Pode. E aí você coloca 4. Ok? É essa a minha forma de ensinar subtração. Não sei se é mais fácil ou mais difícil do que o dos vídeos que eu mostrei pra vocês, tá? Um beijo. E aí você coloca 5 tira 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 5